Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. O tema de hoje é vazamento. Eu estou fazendo esse vídeo como forma de contribuir com o debate público, porque a gente tem visto muitas informações sobre vazamentos, atribuídos a grupos de hackers, atribuídos a pessoas que fazem oposição aos governos, mas que geralmente não se identificam ao divulgar essas informações, supostamente obtidas junto a fontes oficiais, mas que não têm sequer as logomarcas dos órgãos oficiais, que não têm sequer a origem das fontes e nem dos próprios propagadores. A Justiça Eleitoral, por exemplo, está investigando atualmente o uso de robôs na campanha eleitoral de 2018, tanto da parte do presidente Bolsonaro quanto da parte do ex-candidato Fernando Haddad. E o Supremo Tribunal Federal, que é o STF, o tribunal mais importante do país, está investigando também a disseminação de fake news através do uso de robôs. Ou seja, não são pessoas, só existe um elemento, no máximo dois, ou um grupo que trabalha em torno desses dois, mas que se multiplicam por milhares, se multiplicam por milhões, através de robôs da internet, que são sistemas de propagação de informações utilizados em larga escala para atingir um maior número de espectadores, de internautas. Então, vaza-se documentos. Qual a origem desse documento? É importante a gente identificar essa origem, porque o documento oficial, quando se trata de uma informação que compromete a idoneidade de governos e de governantes, ele tem que ter uma origem definida. Quem divulgou esse documento? Foi um deputado de oposição? Foi um deputado de situação que rompeu com o governo? Foi um membro de órgão de fiscalização e controle, de tribunal de contas, de organismo não governamental, que trabalha com a fiscalização das contas públicas, como no caso do Brasil? Nós temos o Contas Abertas. Aqui no estado do Piauí, nós temos o Custo Piauí, que realiza um grande trabalho de análise. E temos também diversos grupos e pessoas, como, por exemplo, o professor Jorge Mendes, que é publicitário e professor universitário, e faz um trabalho de acompanhamento e análise das contas e da movimentação do governo na contratação de obras públicas através de licitações, muitas vezes fraudulentas. Então, você tem a origem identificada dessas informações e supostos vazamentos. Porque a informação, ela chega e as pessoas tratam como vazamento. Mas é importante que a gente saiba que, para ter autenticidade, para ter originalidade, é preciso que haja, como o próprio nome sugere, uma origem definida. Um autor, quem foi que fez essa informação? Quem a está divulgando? É uma pessoa que tem crédito? É uma organização, o Ministério Público, por exemplo, que tem crédito? Então, verificar sempre a origem de informações que lhes são vazadas. Conferir se os documentos públicos apresentados têm logomarcas e se essas logomarcas, elas conferem com aquelas que são dos governos. Também, por demais importante. As regras de redação oficial estão sendo verificadas na composição desses documentos? Porque a gente sabe que existem técnicas de redação oficial. no tratamento, inclusive, de autoridades. Vossa Excelência, Vossa Senhoria. É preciso que essas questões sejam devidamente identificadas para que as pessoas possam corroborar e passar adiante. Às vezes a pessoa passa adiante qualquer documento que recebe, qualquer informação que recebe, contribuindo, inclusive, para a disseminação de fake news e para prejudicar a honra de alguém. E até mesmo comprometer a segurança de alguém. Porque eu tenho aqui um dado que eu li em um dos livros recentes sobre questões jurídicas e policiais, onde no Rio de Janeiro uma senhora foi identificada como matadora de crianças. Ela foi identificada falsamente como matadora de crianças. Sua foto foi divulgada na internet por alguém que não gostava dela, como se fosse um documento vazado da polícia de um outro ato, talvez. Vamos dizer que ela tenha cometido um ilícito e foi autuada. Teve a sua foto lá na própria delegacia e a pessoa divulgou aquilo como se fosse a pessoa, naquele momento, responsabilizada pelos atos de infanticídio, que não era verdade. Mas mesmo assim, ela sofreu o linchamento físico até a morte em via pública diante de sua própria residência, dos seus filhos e do seu marido, que nada puderam fazer diante daquela massa popular que se aglomerou para praticar o ato infame. Tudo começou onde? Num vazamento mentiroso. Numa fake news divulgada na internet, como se fosse um vazamento de documento oficial, que não tinha nada de oficial. Era apenas a vingança de alguém que depois foi devidamente identificada e punida. Bom, então, regras de redação oficial estão obedecidas? Sim, nesse texto havia muitos erros com relação às regras de uma apuração policial. Por exemplo, a oitiva das testemunhas era descrita de uma maneira completamente tapafúrdia, sem levar em conta os critérios da redação oficial no âmbito da polícia. Bom, se você recebe uma informação supostamente vazada e que sabidamente vai comprometer a honra de alguém, vai comprometer a imagem de alguém, verifique nos sites de notícias. Olha, bota lá no Google. Se você vê que são sites de notícias que têm personalidade jurídica ou que pertencem a jornalistas renomados, pessoas que têm uma personalidade profissional, aí sim você pode dar crédito a essas informações e dar continuidade, claro, à discussão sobre elas. Mas se não, se só apareceu em blogs, às vezes esses grupos criam vários blogs, né? Uma só pessoa está por trás de muitos. Já aconteceu isso aqui na campanha de 2010, na campanha de 2014, nas duas campanhas da senhora Dilma Rousseff para a presidência da República, a criação de sites e perfis falsos para, nas redes sociais, disseminar informações negativas sobre os seus adversários. Então, cheque nos sites com CNPJ ou de jornalistas acreditados, conhecidos, se existe qualquer possibilidade de ser verídica aquela informação supostamente vazada, essa nossa temática. Então, é preciso que esses sites tenham personalidade jurídica. É aquela história. O cara tem empresa, ele paga imposto, ele paga salários, portanto, ele tem responsabilidade e pode ser penalizado por isso, porque um processo judicial, evidentemente, vai gerar um grande prejuízo para essas pessoas que estão à frente dessas organizações. Uma outra pergunta que você pode fazer quando recebe uma informação é qual o objetivo para que essa informação seja divulgada? O que é que eu vou ganhar com isso? Eu não estou dizendo ganho financeiro imediato, ou se eu estou recebendo alguma coisa, porque senão aí você faria parte do esquema de elementos que trabalham junto com os robôs para a disseminação de informações e vazamentos falsos. Então, o que é que eu vou ganhar com isso? Em termos de cidadania, em termos de benefício público, de coletividade, de hospital, de escola, de estrutura rodoviária, de melhoria no setor de atendimento de saúde, esse é o ganho que a gente tem que verificar quando dissemina uma informação para se proteger e garantir que as pessoas que conhecemos também sejam protegidas. Quer dizer, essa informação, ela tem de um interesse público ou visa apenas denegrir a imagem de alguém? Se essa pessoa que está sendo atacada, ela tiver a sua imagem prejudicada, quem vai ganhar com isso? Apenas os seus adversários. Portanto, não se justifica absolutamente que se passe para adiante um vazamento de documentos feito nessas condições. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal e fala do nosso canal para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus admiradores. Compartilha o nosso canal. Deixa o seu gostei, vai lá no sininho das notificações e ativa esse sininho para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo aqui no nosso canal. Tony Rodrigues, Além da Notícia, muito obrigado, valeu!